Aqui vai começar a descida de uma montanha, normalmente a gente já recomenda a gente descer essa montanha num dia normal engrenado, num dia tão como esse você tem que descer engrenado e tem que ir orando para não acontecer nada. Jesus dá um livramento aqui de não ter que escorregar e nem se pisar no freio pode pisar no freio, se pisar no freio pode derramar e bater. O telefone está tocando agora, peraí. Alô? Vou. Estou parado aqui na 280, está morto. Já terminei, estou no caminho de volta, só que está morto. Pode guardar, eu espero que esteja aí em meia hora. Se eu tivesse coragem de acelerar e saber, vou chegar lá mais cedo aí, mas não tem não. Vou demorar, vou chegar lá no 28, vai a hora de chegar ainda aí. A gente tem que ir. É, está complicada. Pois é, mano, a gente é muito perto do desacelerador. É, vamos. Tchau. Tô perguntando que era que eu vou chegar ainda. Vou demorar ainda para chegar um pouco. Eu vou acelerar este carro aqui. Você vê que ainda estou indo de pressa. Parece que não estou com muita coragem não. É, aqui depois da descida da montanha parece que já ficou melhor. Já dá para colocar mais velocidade no carro. Lá no alto da montanha é que coisa estava feia. Aqui já está melhor. Olha, aqui já está bem melhor. Olha, aqui já está bem melhor. 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 Obrigado.